Tá acabando o combustível, tá acabando o combustível Vou abastecer Ih, rapaz, olha, cheio do tanque do carro Rapaziada, esse horário aqui de almoço é foda, rapaziada Que o pessoal sai tudo da cidade pra almoçar E fica só uns randolando igual eu aqui Andando pra cima e pra baixo, tipo, procurando o que fazer Pra um celular aqui Caraca, parece o Tim Maia Ué, gordofobia agora? Gordofobia? Não, eu falei do seu cabelo Caraca, surtou Não basta ser gordo, cara, ainda tem que ficar Aumento essas coisas Mas você não gosta do Tim Maia? Ah, eu gosto, né, mas... Ah, então, Tim Maia é meu cantor favorito Quanto minuto, pede pra ele ir embora Ir embora? Isso é gordofobia Só porque se tem uma arma, você vai ficar expulsando o gordo Numa loja? A gente vai fazer ação Aqui, mano, a gente vai fazer ação, entendeu? Independente Isso ainda é certo, não, cara Você tá expulsando o gordo, isso é preconceito porque eu sou gordo Não é, não é É sim, é preconceito porque eu sou gordo Eu vou sair daqui não, é que eu tô me sentindo ofendido Então fica aí, então Estou me sentindo ofendido O cara vai roubar e eu vou ficar queixando de saco Guardar meus trens aqui, que se polícia vir aqui, né Eu não perco nada Guardar meus trens ali, que se polícia vir aqui, eu não perco nada O que é isso, velho? Tá, eu tô fazendo protesto aqui O cara tá fazendo gordofobia comigo ali O que é aí? O papel Ele ali, ó, ele fez gordofobia comigo Eu vou sair daqui não Eu me senti ofendido O que é que ele falou? Ele falou, sai daqui, seu gordo Eu não falei isso aí, não, você tá doido Ele falou, sai daqui, seu gordo Eu não falei isso aí, não Você tava com o olho aberto? Eu? Meu olho é sempre aberto Agora você tá falando que eu não tenho olho pra ficar aberto Chamou de cego também, caralho? Eu não falei isso, quem chamou foi... Olha só, um chama de gordo, outro chama de cego Ou agora você vai chamar de surto também? Não, não Eu tô te protegendo aqui, cara Ah, então tá, cara Isso aí Isso é o carro Subindo em cima do seu carro Eita, não Acho que virou bagunça Acho que virou bagunça Ah, normal, normal Esse povo é tudo desse jeito mesmo Vocês tudo aí cheio de armas mortíferos aí Não tem um... Olha, é bom na capoeira Tem uma faca lá, não? A faca não tem, não, rap Canivete, qualquer coisa, cara Se alguém mexer comigo, eu soco a faca Quanto que é uma faca? Não sei, cara Vem, ô, Theo, cheguei Vai sair aqui, então ela vai ralar Vocês são daí da frente, é? Você não tem um trabalho pra mim não, cara? Eu faço qualquer coisa pra você Qualquer coisa Pra mim não tem não Mas tem um trabalho pra... Fala pra mim Que trabalho que é Eu vou agora Eu vou agora, rapaz Eu vou agora Fala pra mim que trabalho que é Ó, a gente perguntando isso daí Ah, tá Compra isso daí Ah, não Aí você quer que eu vire o seu aviãozinho, cara Eu não quero ser aviãozinho, não Eu quero ser uma coisa melhor Esse carro é teu? Esse carro é meu Mas bonito É, rapaz Esse bagulho aqui, eu não sei o nome Nem sei também Eu fui lá no mecânico O cara falou Eu tenho uma pintura massa Eu falei, tá bom Coloca ele Colocou Cuidado É, vou querer roubar sua mãe Que isso? É, aquela gostosa Sabia que a mãe dele é uma gostosa? Ah, não tá indo não Ah, não tá indo não, rapaz Não tá indo Qual que é o seu nome, mano? Meu nome? Aqui é o Zé Ah, o Zé Eu ia falar já do Zé Eu mesmo, rapaz Então, vamos, 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 vamos Ah, não dá pra fazer nada nessa merda Nessa lojinha, mano Que merda Valeu, Zé Valeu, Zé Falou Vai fazer o que de bom Zé? Eu tô tentando arrumar um emprego Que dê dinheiro Mas o cara quer botar pra trabalhar de aviãozinho Eu não quero ser aviãozinho, não Se eu tenho ninguém que precisa morrer, não, cara Que eu vou atrás Trago pra você Nós resolve a situação Só só, Thaís, precisa aí Precisa, Thaís De alguém Precisa morrer Oi? Você precisa de alguém que precisa morrer? Peraí, repete que eu tava Chamando o Zé Ó, é o seguinte Pensei numa coisa aqui Ali, seus estabelecimentos ali, né? Uhum Então, vamos fazer o seguinte Eu vou testar a segurança do seu estabelecimento Pode ser, Zé Vixi Não Mas eu não mando lá, não Não Mas eu vou testar Eu vou falar depois Eu vou testar a segurança do seu estabelecimento Vou pegar seu contato Se eu conseguir entrar lá e furtar alguma coisa Eu mando pra senhora O que que eu fiz lá Aí depois a senhora vê que seu estabelecimento não é seguro Não, tá doido, moça Você chega lá E vê se pode fazer isso Porque eu não vou Tá botando minha palavra em jogo, não Não Não, a senhora vai contratar meu serviço Pode ficar tranquilo Porque aqui é profissional dessas coisas A senhora pode ficar tranquila Você é profissional em ferrar os outros? Não, ferrar ninguém não Eu tô aqui pra ver se seu estabelecimento tem segurança de qualidade Somente, só isso Pode deixar que tem Eu tô lá E aí, ó Quer que eu contratar o serviço? Você não sabe se vai ter segurança ou não Peraí, eu tô esperando a D. God Pô, aquele cara ali tem uma ambulância Que caraca que aquele cara ali? Uma ambulância com... Opa, meu parceiro Você trabalha com o quê? Esse carro muito louco aí Entregador de caixa Entregador de caixa Entregador de bebida Entregador de bebida, mano Bebida Legal, isso aí Pô, ali não quis dar atenção, não Será que o estabelecimento deles é seguro mesmo? Eu acho que é não Porque eu já roubei lá, né? Mas acho que eles nem... Nem era eles que estavam lá, não Será que é seguro mesmo? Vamos ver Passa suficiente, tá de sacanagem Foi andando mesmo O problema é que esse bordão de camisa vermelha aqui, né, rapaziada? É visto de longe Vai dar bom tentar entrar nessa favela aí não, hein? Acho que não vai dar bom, não Aqui já é a favela, rapaziada Ali é a entrada Pode chegar entrando O problema é que acho que não tem como entrar Opa, tem sim Olha, até que é bonitinho Até que é massa? Opa, tem até uma churrasqueirinha ali, rapaz Coisa boa, hein? Coisa boa Tirar uma fotinha aqui Será que dá bom? Tirar uma fotinha aqui e postar no Insta Deixa eu ver Será? Deixa eu ver Opa Vou colocar assim, ó Só curtindo a vizinhança Tá bom, né? Campinho de futebol Escada Mais escada Lajezinha Tentar chegar entrando mais aqui Fingir que sou gringo Será? Eles não vão cair nessa não Favela é bonita até, rapaziada Olha, não? Cacadinha ali Cacadinha de madeira Chegar entrando Eu acho que não vai dar bom, não Porque Opa, churrasqueira Ixi, aqui já tem gente, hein? Barulho de carro Barulho de caminhão Bastante carro Deve ter carro bem por perto aqui, rapaziada Porque pelo barulho Opa, acho que é ali, hein? Opa, acho que é ali, hein? Acho que ali vai ter gente Acho que ali vai ter gente Vou vir no passo Vou chegar lá comendo Chegar lá comendo Chegar lá comendo Olha os caras, olha os caras Olha os caras, olha os caras Ei, baitola Ei, ei, ei Ô, esse é gordofobia agora? Ué? É seu irmão, na verdade Chega aqui Gordofobia? Pode ver o gordo Já fica chamando gordo de gordo Isso aí não é certo não, cara Sabe que isso aí gera processo, né? Isso aí não é certo E o que você tá fazendo aqui em cima? Não, agora só porque o lugar é grande É grande igual eu? É, o que você tá fazendo aqui em cima? O que você tá fazendo aqui? Eu vim comprar uma baguncinha ali do lado Desce, 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 desce Desce lá, desce lá, por gentileza Isso aí é uma ignorância Isso é uma ignorância contra o gordo Desce aí, porra É o que, cara? É o que? Ai, cara Não, eu tô sabendo não, cara E aí, cara? E aí, cara? Ô, gordão, rapaz E aí, meu parceiro Você é bonita, hein? Quem que é você, mano? Ah, cara Eu geralmente venho comprar a baguncinha Da barraquinha do lado ali É? Tu é conhecido da rapaziada aqui? E eu? Mais ou menos Eu só venho comprar a baguncinha e vou embora Ah, tu subiu aqui por quê? Eu vim comprar a baguncinha só É, me roubou outro dia aí o carro do parceiro aí E queria 50 mil pra devolver o carro Reconheci ele Agora porque Porque ele falou aí Eu escutei a voz dele Confere isso daí? Confere É o seguinte Posso falar a verdade e mandar a real aqui, rapaziada? Dá a real Fala aí Tá com a rama na cabeça Não tenta nada não Não, com certeza Calma aí Então tá Aqui, pronto É o seguinte Fala aí Eu sou conhecido por testar a segurança dos locais Desculpa, mas aqui não tem nada seguro Nada seguro Entendeu? Eu sou conhecido por testar a segurança Aqui não tem nada seguro Eu entrei mais de uma vez pra comprar meu baguncinha, certo? Estou falando a verdade Estou mandando a real O que que é o patrão aqui? É o senhor? Que geralmente Não, não A gente quer saber do carro que você pegou naquele dia Eu vou passar Por que você pegou no carro? É Então, cara Eu tava fazendo meu serviço De testar a segurança Você entendeu? Testar a segurança, caralho Você vem aqui na favela nossa E quer roubar aqui, caralho Não Jamais Jamais Eu só tô fazendo o serviço Vocês Vocês teriam que levar isso Vocês teriam que levar isso Como um lado positivo Pra tentar melhorar essa segurança Eu tô errado? Não tô errado, cara Eu não tô errado Não, você tá certo A gente vai testar Ainda bem que você Mas se você morrer Você acha que a gente passa no teste ou não? Faz o seguinte, cara Calma, vem falar aí, cara Já que você testou Já que você testou a segurança aí Deixa eu falar Deixa eu falar Mandando a real Se vocês matarem Vocês não vão passar em teste nenhum Porque eu vim aqui Eu vim aqui porque eu quis Eu vim falar pra vocês Que vocês não passaram no teste Eu apareci ali andando porque eu quis Eu poderia estar muito bem ali em cima de boa Curtindo o meu rolê tranquilo Entendeu? Eu poderia estar muito bem ali em cima de boa Curtindo o meu rolê Xiii, o delay tá de peso Tem alguém aí que tá meio ruim da cabeça aí Valeu, gordão Obrigado pelo aviso aí A próxima vez a gente vai testar e ficar mais segurança Suave? Ai, carica Olha pro gordo dessa cidade Sim, mano Cara, esse outro gordo aí, velho Eu perguntei que era o que eu tava vendo Regaça o lanche da cidade, pô Lanchonete cai pra lanche Deixa ele aí É isso, rapaziada Vai dar a volta aí de quem que é Ai, ai O cara é zoeiro Esse cara é zoeiro, rapaz Esse cara é zoeiro Esse cara me reconheceu Porque eu roubei o carro aqui, rapaziada Poxa vida, hein Cara de sacanagem Cara de sacanagem O cara tenta arrumar o outro lado do bordão Ah, bem É isso aí, rapaziada Provavelmente daqui Eu vou só parar no hospital Que ninguém vai sorvar eu aqui, não Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara